Olá pessoal! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês as minhas comprinhas que eu fiz no Paraguai, no Shopping China que tá no vídeo passado o vlog da gente lá. Então eu vou mostrar tudo que eu comprei. E primeiramente eu quero mandar um super beijão para a minha avó, a avó Cida. Um super beijão. Também quero mandar um super beijão para a Maria Laura, que é uma seguidora aqui do canal. E também um super beijão pra todo mundo de Paulotida! Yes! Então vamos começar. Gente, olha que coisa mais fofa! O que eu comprei? É um ursinho de pelúcia, que ele é o filho da Rapunzel. Olha o rabinho dele. E por coincidência, olha o que eu comprei. A Rapunzel! Gente, olha que coincidência. Aí vai ficar a Rapunzel e o seu filhinho. Nossa, nossa, sério, eu não tinha pensado que era o filho da Rapunzel até quando eu cheguei em casa. Olha, gente, que linda caixa. É a Rapunzel bebê. Aí aqui tá escrito Disney e essas coisas em inglês. Aí aqui atrás tem essa menininha brincando com a Rapunzel. E aqui tem a Ariel e a Rapunzel. Ela é super linda e o olho dela é super verde. Eu amei ela. Vamos para a próxima coisa. Gente, eu tava querendo muito esse jogo, muito. Não precisava saber qual personagem eu queria. Aí a gente pegou do Frozen, que eu amo Frozen. Olha, gente, eu vou abrir rapidinho, só para mostrar rapidinho. Aí. Então agora eu vou abrir só para mostrar mesmo. Que legal, é assim, ó. Aí a gente vai destacar todos. E vamos colocar aqui. Nossa, muito legal, adorei. Olha aqui as figurinhas. Aqui, ó. Tem aqui o azul e o rosa. Super legal, adorei. E eu tava querendo muito esse cara a cara. E ainda mais do Frozen. Então vamos para o próximo. Que é a coisa que eu fiquei muito feliz quando eu comprei. É uma poltrona inflável. E meu pai tá reformando o meu quarto. Então por isso que eu comprei. Para colocar no meu quarto. Vai ficar super bonito. E eu escolhi na cor rosa. Se não tinha verde. Tinha só roxo e rosa. Daí eu peguei o rosa. Vai ter vídeo de reforma no meu quarto, gente. A gente ainda tá fazendo. Porque o meu quarto ainda não ficou pronto. Mas, gente. Eu amei. E ele é super pesado. Caramba. Olha o que meu pai comprou para a Vigla. Vocês podem até ver no vlog. Que tá lá ele me dando. E ele comprou de verdade. Eu pensei que era mentira. Meu Deus do céu. É do tamanho da minha cabeça. E eu não vou comprar isso sozinha. Tá, gente. Minha família inteira vai comer comigo. Agora vamos abrir. A capinha, gente. A capinha. Eu tava muito gostando de comprar alguma capinha pro meu celular. Olha que linda. É rosa. Eu vou colocar ela no celular da Poli porque o meu tá filmando. Olha como fica. Meu Deus do céu. Ela é super boa, Liga. Ela é super boa. Olha. Meu Deus. Fica muito bonita. Cara, eu amei. Gente, como vocês sabem, tá muito na moda esses handspinners. Eu comprei quatro handspinners lá no Shopping China. Um pra mim, que eu já abri. Um pra minha amiga, Riqueli. Um pro meu amigo, Vitor Hugo, que é do Batman. E outro pra minha amiga, o I. Eu gosto de todo mundo da minha sala como amigo. Só que esses três aqui que eu vou dar fazem parte da minha vida porque eles são meus amigos desde 2015. Então, eu comprei pra eles. Que são meus melhores amigos. Próximo é esse. Eu comprei um Kinder Bueno Mini. Lá no Shopping China. Pra mostrar pra vocês também, ó. Eu nunca tinha provado. Vamos provar. Eu vou abrir só pra mostrar. É da Kinder Ovo. Eu vou pedir o jogo pra minha mãe, gente. Obrigada, mãe. Te amo. Olha, gente. Como que veio. É um chocolatinho. Eu vou abrir pra mostrar o recheio. Olha, gente. Que legal. Por fora é preto. O chocolate é preto. Aqui, ó. Vou dar uma mordida pra mostrar o recheio pra vocês. Hum. Hum. Tem gosto de... Sabe aquele Kinder que vem um brinquedinho de um lado e do outro vem um Kinder, assim, de chocolate? Tem muito gosto. Mãe, quer experimentar? Quero. Obrigado. Hum. Deixa eu ver se vai fazer barulhinho, ó. Ó. Hum. Que delícia. Obrigado, Fábio. De nada. Gente, olha o que eu comprei. Coca. Coca de vanilla e de cherry, que é cereja. Só que eu não vou beber agora porque é de manhã e minha mãe não deixou beber antes do almoço. Então, daqui a pouco eu tô... E, gente, olha isso. Parece que é só Minion. Mas, gente, olha o que que é. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Olha, gente. Tinha todos esses Minions. Eu peguei bem. Olha, gente, parece um só Minion, mas é uma caixinha de sol. Meu Deus. Vem até com um plug pra gente colocar do carro. Nossa, gente, eu fiquei em choque quando eu vi que isso era uma caixinha de sol de Minion. Ainda mais eu, que eu amou Minion. E eu aproveitei que eu tô reformando o meu quarto. Eu comprei pro meu quarto pra quando eu estiver querendo dormir colocar uma musiquinha assim. Eu comprei pra isso. Eu sou super bem. Ele é super bem, gente. Só que bem. Aqui, ó, que sai o som pela cabeça. Aí aqui tem capa dele que é toda torta, parecendo que ele tá voando. E o sapatilho dele é vermelho. Também comprei isso. Que é uma latinha aqui, ó. Tem a branca de neve com os animais. Deixa eu ver aqui. Olha, vem um perfuminho. Que lindo. Aqui tem a branca de neve, aqui tem os passarinhos e as florzinhas. E olha que legal onde eu coloco o perfume aqui, ó. Nossa, muito legal. Adorei. E olha o enfeite aqui, ó. É do Sete da Noite. É super legal. É super cheiroso também. E eu, pra quem não sabe, eu tenho um pouquinho de agonia quando eu uso canetinha. E eu passo assim, e eu me arrepio, arrepio, arrepio toda. Aquelas canetinhas que tem a ponta grossa. Então, eu comprei essa daqui. Que é Ponte 82. Que olha como é a ponta. Que ela é fininha. Essa eu não tenho nenhuma, nenhum tipo de agonia com ela. Então, eu comprei ela pensando nisso. E por último, os chicletes pra comer quando minhas amigas vêm aqui. Tem esse, que é aquele que é um rolinho, né? A gente puxa assim e vai saindo o chiclete. E esse, que eu acho que sai por aqui, ó. Muito legal. Aí, esses dois são uma pomadinha que tem chiclete, olha. Esse é de cereja. Eu tenho, eu comprei o de cereja e o de tutti. Que é tutti frutas. O de tutti frutas. Olha. E esse, que é o rosinha. Mais rosinha. E eu comprei esses cristalas na boca. Comprei bastante. o de cada cor. Também pra comer com as minhas amigas e também, às vezes, eu vou levar algum pra escola pra eu dividir com meus amigos. Então, gente, foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. A Rapunzel já deu o like no vídeo, já se inscreveu. O bichinho da Rapunzel também. Então, agora só falta você. Então, se inscreve aí e deixa o seu like. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Agora eu vou brincar. Tchau. Tchau. Tchau.